Estou, Cantilho Sampaio 6253, 6253, certo? Vou mostrar pra vocês aí o funcionamento desse martelete aqui, certo? Ele custa 350 reais aí, tá certo? Ainda tem um descontinho pra quem vier e falar que viu nessa filmagem, certo? Ainda tem um descontinho aqui de 10%, beleza? Cantilho Sampaio 6253, Parque Taipas, não é? Aqui estamos. Vou mostrar o zap pra vocês aqui direitinho, pra que vocês possam vir ligar. Temos parafusadeira, temos furadeira, temos plana, temos tico-tico, temos todos os tipos de ferramentas. Vocês podem ligar pra esse zap aqui e conferir a ferramenta que você precisa aí, ó. Aí está o zap. Deixa eu ver aqui. Aí está, beleza? Mestre Neumar, vamos lá. É a Avenida Deputado Cantilho Sampaio 6253A, Vila Nova Parada, Parque Taipas, certo? Parque Taipas, São Paulo, Brasil, beleza? NR Ferramentas, aqui estamos. Vou mostrar pra vocês aqui na nossa loja, não é? O funcionamento desse martelete. Vou primeiro, vou quebrar a pedra pra vocês verem. E aí, segura aqui. E aí, segura aqui. E aí, segura aqui. Certo, gente? Aqui é a madeira de lei, ó. Madeira de lei. Abre buraco até na madeira, certo, gente? Dê o seu like positivo e esteja com nós que estamos com vocês sempre. Beleza? Aqui está o que ela faz, não é? E aqui está a potência dela, ó. Mil watts. Beleza? Mil watts de potência. Vamos lá. Vamos furar agora. Vamos usar ponteiro. Vamos usar ponteiro aqui. Tem que encaixar bem encaixadinho, né, gente? Ó. Vamos usar ponteiro aqui. Vamos usar ponteiro aqui. Ponteiro aqui. Certo? Certo? Agora vamos usar broca comum. Vamos usar broca comum com mandril, né? O mandril adaptado aqui, ó. Beleza? Adaptado aqui, certo, gente? Agora vamos mudar aqui. Aqui, ó. É o autorreverso, tá vendo, gente? É o autorreverso para tirar broca da parede. Mas, corretamente, tem que ser broca. Encaixe rápido, né? É a mais forte, beleza? Nós vamos usar essa aqui para furar. Agora vamos virar para lá. O autorreverso. E vamos virar para cá. Aqui. Tem que virar aqui, ó. O autorreverso, certo? Olha lá. Ó. Vamos virar o autorreverso aqui. Olha lá. Certo? Vamos furar. Olha aí. Vamos lá. Olha lá. Certo, gente? E... Vamos furar agora a bloca concreto, né? Vamos furar o concreto agora para vocês verem. Encaixar aqui. Aqui. Encaixar bem encaixadinho, né, gente? Vamos furar aqui, ó. Vou botar em pertinho aqui para vocês verem. E aí? Agora, tipo, no marquilete aqui. Bora sim. Aqui, gente, ó. Vou dar uma furadinha só aqui para vocês verem para vocês verem no piso aqui, ó. Ó. Viu? Rapidinho. R$ 350,00. Esse é o preço da menina aqui, ó. Pode vir buscar aqui. Pode entrar no zap que eu já mostrei para vocês. Beleza? E pedir pelo Mercado Livre aí para a gente entregar para todo o Brasil. Tá certo? Aqui está o zap aqui, ó. Beleza? Temos todas as ferramentas que você precisar. Entra no zap e tem misturadora, misturador de agamassa. Esse aqui é usado, né, gente? Mas temos novo também. Beleza? Temos usado de novo. Ficamos assim. Obrigado! Vamos para a próxima filmagem. Beleza? Obrigado! Obrigado! Esteja com nós que estamos com vocês sempre!